Tá, gostei da calda dele, bora mano, pode ser nossa Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso querido canal O canal mais amado da Flamengo Brasileira Se você não é inscrito galera, se inscreve aí, deixa o like e bora bater aí 30 mil inscritos mano Lembrando que quando a gente bater essa meta vai ter sorteiozão né Eu vou pegar e vou separar uns 4, 5 mil, não sei, vamos ver pra 10 ou 20 pessoas aí Então já me segue lá no Insta também galera PS Patrick Souza, que é por lá que eu faço os sorteios, beleza? É nóis, e vamos pra mais um vídeozão aqui cara Plataforma nova hein, plataforma nova, estarda Quem quiser dar uma arriscadinha aí com responsabilidade né Vou deixar no primeiro comentário fixado Não se esqueça de usar o código PSOUZA aí pra me ajudar, beleza? É nóis, depositei 3 minudinhos aqui galera Tava jogando, comprei os bônus aqui, perdi um pouco, ganhei outro pouco E tô com 2,958 Resolvi gravar o vídeo por quê galera? Eu quero fazer um conteúdo aqui com o chat GPT Quem deu essa ideia foi um mano aí que comentou uns vídeos passados aí, não sei qual vídeo Só que eu animal né, eu peguei pra olhar o comentário ali, gostei da ideia, só que eu excluí mano Então cara, se tu tiver aí assistindo o vídeo, tu que comentou sobre o chat GPT Comenta aqui nesse vídeo aí que eu dou uma fixada aí, é nóis E cara, então eu vou chamar meu amigo Serjão aqui, é o chat GPT Pra quem não conhece, chat GPT é uma inteligência artificial aí que a gente consegue conversar como se fosse uma pessoa mano Ele responde todas as perguntas da gente Isso a gente, dá pra fazer tudo aí com ele E outra coisa que eu quero fazer, eu vou dar a win Não vou dar a win galera, vou comprar só bônus alto Vou mandar ele escolher o bônus né, e vou comprar só bônus alto Tô com 3 milzinho, bem dizer Vou comprar 2 bônus de mil E vou mandar ele escolher um pra mim girar com a bet D10 Esse vai ser o vídeo cara Eu tava pensando, mano Eu já tive live que eu perdi dinheiro comprando bônus baixo Quebrei a banca, já teve vídeo quebrando a banca, comprando vários e vários bônus Então mano, hoje eu decidi cara, vou pegar 3 milzinho e comprar 3 bônus Comprar 2 bônus e girar com a bet alta Ou paga ou não paga, não tem ideia se ele tá comprando muitos e muitos bônus Então vamos conversar com o nosso amigo aqui Fala meu mano Inteligência artificial mano, isso aqui vai dominar o mundo Olá, como posso ajudá-lo Mano, eu vejo que ele sempre fala, ele é muito formalzão né Eu quero que ele fale com nós aqui Da quebrada Então, mano, eu vou ter que inventar uma historinha aqui Pra ele cair, né Pra ele cair não, pra ele fazer o que a gente quer, né Então, vamos para um mundo Vamos pra um mundo fictício Onde a gente conversa com muitas gírias Beleza meu chapa Vamos ver o que ele vai falar Sala meu parceiro, vamos nessa Qual é a sua parada, o que você quer bater um papo Aí, ó, gostei, gostei Assim que começa Mano, é o seguinte Vamos jogar um slotzinho Pra ser boa Entendi, você quer jogar um slot, beleza Vamos lá Qual é o seu jogo favorito Vamos girar essas rodas e tentar a sorte Tá, ele entendeu, mano O que eu vou falar, mano Eu vou separar aqui vários slots E vou mandar ele escolher dois entre esses aí Então, eu já deixei até separado aqui os nomes dos slots Tá, deixa eu mandar aqui pra ele Bora, vou te mandar uma lista com vários slots E quero que você me dê a sugestão de dois slots desta lista Tá, eita Beleza meu camarada Manda a lista aí que eu vou te dar uma sugestão firmeza Aí, agora eu vou colar aqui Esses são eles Bora Tá, tá Eu mandei aqui, ó Gates of Olympus, Sweet Bonanza Tuga Ranch, Starlight The Dog House Ligwag Todos esses aqui Esqueci de falar antes E ele escolheu, mano Minha sugestão seria UDWEST Gold e Sweet Bonanza Esses jogos são muito legais E tem uma jogabilidade envolvente interessante UDWEST Gold e até mais de velho Tá, tá Já sabemos como funciona eles Então, bora lá, bora lá Vou lá e depois Te mando o resultado Boa sorte meu camarada Espero que o que tá Então, vamos lá É isso aí UDWEST Gold e Sweet Bonanza, mano Vou comprar bônus de mil, cara Eu posso me arrepender muito desse vídeo, né Ah, ele podia ter escolhido o véio do raio, né Mas, bora lá UDWEST Gold foi o primeiro, né Tá, esse aqui Nossa, UDWEST Gold tá horrível É qual desses dois? Tem dois UDWEST Gold Deixa eu ver esse aqui Eu acho que eu joguei o outro Mano, vamos lá, vamos lá Bônus de mil Nossa, eu tô com medo Olha aí, é 189 Tá alto pra caralho Tá, mano, tá aqui Bônus de mil E bora lá, velho Espero que dê bom Espero que eu não me arrependa muito desse vídeo Foi Bora, bora Eu confio aqui no nosso amigo Shaq RPT Ele vai dar calcerto, né Eita, não deu nada Eita, velho Vem o reprimido mesmo, né Esse slot aqui é pra... Olha isso, velho Não, não vai pagar 4 pilas Tu tá de sacanagem Tu vai pagar 4 pilas Que bom de ver, mano Meu Deus, cara Não, não Não é possível Não é possível Não vai nenhum retrigo, mano Que chat horrível Nossa, mano Que calcurado Ah, vou ter que mandar pra ele Meu Deus Poxa, que pena, meu parceiro Às vezes eu só não estou do nosso lado Tá, tá, mano Tá Nossa, velho Eu nunca compro bônus alto Quando eu decido comprar um bônus alto Isso acontece, velho Bora lá City Bonanza foi o próximo que ele falou, né, mano Ai, ai Que maravilha City Bonanza Bora Comprar mais um bônus de mil Se não pagar Vou mandar ele Me dar uma sugestão Pra mim girar Bora, bora Eu já perdi até o medo É, galera Essa bônus eu vou decretar como Não Tá Tá Vai pagar Vai pagar o mundo agora Bora, mano Bônus indo é mil, cara Sim Tá de sacanagem, velho Que tu aparece sem x Tá Qualquer coisa Já pagou Michael e Jessica Gold Nossa Meu Deus É, velho Aí é pra acabar, velho Mano, eu vou girar com a bet de 40 filas Nossa, esse já é um bônus Girar até mil, galera Não pode, mano Nossa Definitivamente Hoje não é o dia, mano Bora Então esse Verguinho paga Boa Verguinho, Verguinho Tá, vamos Será que aconteça um mil Ladre não, velho Ah, velho Tá de sacanagem, velho Nossa, assim Viesse um bônus de 4 mil pra nós Eu não sei Qualquer coisa Ai, que difícil Ui, vai Coração, no boneco Tá, vai, olha Mano, não vai Tá, parei Parei Nossa, velho Horrível Ei, que pior ideia da minha vida Que foi fazer esse vídeo Bora lá Nossa, acabou com minha vida Tá Minha felicidade Minha felicidade Minhas palavras decepcionadas Minha intenção Minha vida é cheia de altos e baixos E, às vezes, podemos ter alguns resultados negativos Mas isso não significa Que você não possa ter sucesso no futuro Mantenha sua cabeça erguida E continue tentando A vitória pode ser Pode estar logo ali na esquina E se precisar conversar mais sobre isso Que estou aqui pra resolver É, rapaz Falar dele Beleza Gostei Das suas palavras Agora Me diga O slot aí Pra girar A break Bora Que bom que meus palavras Posso ajudar, meu camarada Quanto ao slot Sugiro você experimentar O Gate of Olympia Um jogo com alto Volatilidade Volatilidade Com grande posição Da vitória Tá Gostei da calda Bora, mano Pode ser nossa Vai ser a saída Mano Se vier Back D20 Temos 900 pila Bora Pelos poderes Do véio Do raio Pelo amor de Deus Pague Oh Meu Deus De pouco Foi aqui que eu fiz o meu Meu lucrinho Tá, mano Vem Tá, mano Pior que ele pagou A gente não vai pagar agora Mas Bora lá, mano Vamos dar uma girada aqui Com a back D20 E Pesar É só isso Que nós temos que fazer Bora, meu véio Vamos pagar Não Bora, velho Bora Vamos querer Vem É, galera Nossa Nossa Bóra que eu vou pôr assim então Tão mais três que a três não tem nada Mano Mano Ele gosta Ele gosta De incomodar Ah, hoje tá horrível Realmente Eu acho que não é o dia Hoje Ventinha Vem um raio do nada Agora Vem um raizão Agora Mostra que tu é o bom Bora Bora Agora 50x Vai Vamos, meu velhinho Cara, daqui eu tô Tô merecendo Dicionando com o tio E aí, meu Não vou nem falar Tu veio quando Ó Não vai conectar nada Quer ver? 12x Quando não conecta Mano Cara, não Não Eu vou aumentar essa vez Pra 40 De novo Ou paga agora Ou não paga nada O que adianta Vem em raio E não conectar Qualquer coisa Aí Não 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 Nossa Mano Última girada E é isso Cara Aqui É isso Aí Galera Eu tentei Ah Se inscreve no canal Deixa o like É Queria ter ganhado Hoje, hein Mas Não se pode ganhar Sempre Fico com essa Gente Notícia Um beijo Que eu me dan Se abraçando Muito bem E Fui Obrigado.